Moradores da cidade de Aimorés, em Minas Gerais e Baixo Guandu, no estado do Espírito Santo, vão ouvir nos dias 15 e 16 deste mês, novos testes das sirenes instaladas nessas regiões. Será a continuidade da ação preventiva relacionada ao plano de ação de emergência da usina hidrelétrica de Aimorés. O coordenador da usina hidrelétrica de Aimorés, Adilson Melo, ele vai falar pra gente detalhes aqui no BG. Põe ele pra falar aí, David. O nosso sistema de alerta, ele abrange regiões de interesse nas cidades de Baixo Guandu e Aimorés e a gente deve fazer acionamentos na quinta-feira entre 14 e 17 horas, algumas vezes, e na sexta-feira, durante o dia, manhã e tarde, com múltiplos acionamentos também. A comunidade pode ficar tranquila, esses áudios preparados para serem acionados nesse teste. Eles são preparados para serem mais confortáveis, uma curta mensagem de voz, uma música bastante amena, agradável, e cada acionamento vai ter duração de alguns segundos apenas. Nós vamos precisar repetir algumas vezes, porque entre um acionamento e outro, nossos técnicos vão estar fazendo ajustes no sistema e, no acionamento seguinte, sempre testando se os ajustes alcançaram a nossa necessidade. Então, nesse momento, são testes técnicos e que não envolvem nenhuma ação da comunidade. Os moradores podem manter a sua rotina normal, não é necessário se deslocar para ponto de encontro, apenas a nossa equipe vai estar fazendo checagem técnica na tarde de quinta e durante o dia, manhã e tarde da sexta-feira.